Esse é o nosso provador fashion. Nosso objetivo é ajudar a mulherada paranaense a dar um up no visual. O desafio de hoje, gente, são dicas para as mulheres baixinhas e temos convidadas especiais. Acompanhe! E as nossas convidadas de hoje, gente, são três blogueiras aqui de Maringá. Aqui ao meu lado está a Babi, a Glenda e aqui do meu outro ladinho a Michelle, gente. Elas toparam o desafio de vir aqui dar dicas expert para as mulheres baixinhas, né? E a Babi preparou looks para o trabalho, para o dia a dia também, porque as mulheres possuem dúvidas, né? Na hora de se vestir, ah, sua baixinha, será que posso usar algum look específico? Isso, um look assim formal, que seja também com referências de moda e que elas possam estar à vontade no ambiente de trabalho. Já a Glenda preparou um super look balada, né? Preparei um look balada, uma coisa mais jovem, bem descontraída e arrumadinha para arrasar na noite. E lógico que não pode faltar, né, as dicas para as baixinhas, um look casual, né? Um look que a gente usa durante a semana. Isso mesmo, eu montei um look pensando no ambiente que nós estamos hoje, um look casual para passear no shopping numa tarde de sábado. Legal, gente. E elas já estão preparadas e agora a gente vai à caça das baixinhas. Vamos lá, meninas? Vamos lá, vamos com a gente. É a Babi Andon dos Corredores e ela achou que essa dali é uma forte candidata para você dar as dicas, né? Isso mesmo. Ela, assim, é uma mulher, a gente vê que ela é uma mulher trabalhadora e que deve ter as dificuldades para encontrar o look ideal para a sua estatura. Vamos tentar abordar ela? Vamos. Vamos lá. Deixa eu pegar. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Como que é seu nome? Franciele. Franciele. Olha só, essa aqui é a Babi, que ela é blogueira. E a gente está fazendo hoje uma gravação com dicas de moda para as baixinhas. Você tem dificuldade na hora de se produzir? Sem dúvida. Sem dúvida. Qual que é a sua maior dificuldade? Longo. Eu acho lindo longo, mas eu acho que para baixinha não fica legal. Topa aí no nosso provador para receber as dicas da Babi? Com certeza, vamos lá. Olha só, a Franciele pronta para trabalhar. Ficou linda, hein, Babi? Adorei. Ficou linda. Ficou muito linda. Ficou elegante. Ficou um look leve, bem a cara do verão. É verdade. E combina com a profissão dela, que é psicóloga, né? Uma cor neociele. Muito. Gostei muito. Eu que não me via de longo, amei, viu? Ficou muito legal. Baixinha pode, assim, usar longo. Olha aí, está a prova disso. Como alongou. A camisa tem esse bordado de renda guipir, que ele já alonga. Ele é bem centralizado, então chama a atenção para isso. Ele já chama a atenção para essa parte do corpo, já dando uma alongada no tronco dela. A gente também jogou esses colares, que também chamam a atenção para o colo. Ela pode realmente deixar um pouco mais aberta a camisa, ou fechar como é trabalho. Tem o dress code, a gente tem que respeitar isso, tem que estar mais sério. A gente jogou um cintinho dourado, que é super tendência. A gente até trançou ele aqui na lateral, para ficar mais fashion. A gente jogou essa saia longa, que ela tem uma... a costura dela na perna já é vertical, já alonga também o corpo dela. E o bacana é que as duas cores são em harmonia, né? Isso. Se ela jogasse uma saia preta, iria cortar o corpo. Isso, ia criar blocos de cores. Então daí você ia ver só o tronco, só a perna. Então daí ia achatar mais o look dela. E o que a gente jogou aqui no pé dela também? A gente jogou... deixa eu levantar um pouquinho. A gente colocou uma leve plataforma, com um salto nude, que alonga o pé, está vendo? O nude deixa o pé mais contínuo da perna. Então ela pode apostar sempre, pode ser saia mais curta, shorts, nesse tipo de sapato. Muito bom. Adorei. Aprovada a produção, usaria para trabalhar? Aprovadíssima. Usaria sim. Você tem dificuldade na hora de se produzir, na hora de se vestir, pela sua estatura? Tem sim, bastante. Dá sim para fazer uns truquezinhos para parecer maior. Com certeza. A moda tem muitos truques, muitas dicas para a gente estar mudando o que incomoda, o que... Valorizando o que tem de melhor. Valorizar o que tem de melhor e ajudar você a se sentir um pouco mais alta, mais... Top para o nosso provador? Top sim. Então vamos lá, né? Gente, o que com uma roupa não faz uma mulher, né? Realmente tem vários truques, né Michelle? Tem muitos truques, né? A moda, ela nos ajuda a fazer milagres, né? Quando eu pensei em montar, pensei mesmo numa tarde no shopping, como nós estamos hoje, né? Então, para isso. E daí pensar, a Márcia tem uma estatura baixa, que é a média da mulher brasileira. Então, em tentar alongar um pouquinho. Como a Márcia é magra, então ela tem a opção de usar uma saia mais curta, que para a mulher baixa valoriza, né? Ajuda a aumentar essa visualização vertical. O salto, que... O salto é tudo para uma mulher baixinha. É, mas aí, a mulher pode usar, a mulher baixa pode usar uma sapatilha? Poderia nesse look, cairia super bem. Pensei também na t-shirt, que é básica e toda mulher pode usar. Como a Márcia é baixa, nós também temos que pensar num decote, que o decote, ele também ajuda, né? A aumentar, dar uma aparência de mais alta. E esse em V, realmente ele alonga. E aí, aprovado o look, Márcia? Aprovadíssimo. Gostou? Você que falou que estava com dificuldade para compor o look, está aí uma boa dica, né? Ótimo, adorei, está bem. Que dica daqui que você nunca tinha pensado e agora vai colocar em prática? Principalmente a sainha, né? Porque eu nunca usei a sainha. Sempre usando shorts? Sempre shortinho. Ah, viu? Pode sim, agora, verão. Ainda mais nessa cor, que está com... Bom, a Glenda já achou ali uma convidada. Vamos tentar ver se ela topa participar com a gente, né, Glenda? Vamos lá? Vamos. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem. Como é que é seu nome? É Jéssica. Jéssica, diz pra mim, na hora de você se produzir, você tem dificuldade na hora de montar a produção? Tenho, muita. Qual que é a tua maior dificuldade? Tipo, eu penso assim, combinar sapato com bolsa. Se dá pra fazer combinando ou não, se dá pra ter um tru... E a tua estatura também não é muito alta, né? Tá junto com a gente aqui, baixinha. Isso às vezes também causa algumas dificuldades. Ah, eu também. Muita. Glenda, tem truque pra isso, não tem? Tem. Vamos montar. Ela é jovem, né, ela é linda. Vamos ver se a gente monta um look pra balada bem legal pra Jéssica. Topa aí no nosso provador? Topo. Vamos pra lá. Daqui a pouco vocês conferem o resultado. Olha só, Jéssica, versão balada em Glenda. Adorei a proposta. Explica pra gente quais são os truquezinhos que você colocou nessa produção. Bom, eu procurei chamar a atenção pra parte superior, pra disfarçar o comprimento das pernas. Um decote V, um recorte no ombro que chama a atenção. O colar também. Lindo. O look monocromático, inteiro preto, o shorts brilhoso, os shorts em preto e a camiseta preta, a estampa, não contrastando muito. E a bolsa também tira cola, que você também falou que tem o truquezinho pra alongar. Essa bolsa é um tamanho de médio a pequeno, esse é um tamanho médio. Com as linhas verticais, elas alongam. E lógico, não pode faltar o salto nos pés. Um salto, eu procurei, um salto mostrando o peito do pé, que dá uma continuidade na perna e o bico fino, que também já ajuda, né, já dá mais uma alzada. O bico fino é bem bacana pras baixinhas apostadas. É, sim. Adorei. O que você achou, Jéssica, dessa produção? Perfeito. Gostou. Usaria pra ir pra balada? Usaria, com certeza. E aí, gostou? Então fique de olho, qualquer dia o provador fashion pode chegar na sua cidade também. E aí, o que você achou? Tchau, tchau.